Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos começando agora a corrente dos Salmos 23. Todos os dias, neste horário, neste canal, estaremos na corrente de oração dos Salmos 23. Pedimos para que você envie esta oração para amigos e familiares no WhatsApp, no e-mail, no Facebook, para que a gente possa reunir o maior número de pessoas que participem desta corrente de oração dos Salmos 23, todos os dias, às 18 horas, neste canal. Também pedimos para você se inscrever em nosso canal, apertando aí em vermelho, inscrever-se. Depois você aperta o sininho, depois você aperta todas. Acompanhe nossas orações. Temos a oração da manhã, temos a corrente de oração ao meio-dia, no Salmos 91. Temos a corrente de oração às 6 horas da tarde, no Salmos 23. E temos a oração da noite, que nós publicamos aqui, às 20 horas. Participe e viva este milagre. Viva esta vitória. Viva na presença de Deus. Nós temos que agarrar nas mãos de Deus, porque Deus é quem nos liberta de todo o pecado. É Deus quem nos dá a salvação. Vamos agora à leitura do Salmos 23. O Salmos 23 é um poema lindo, lindo, sobre como Deus se relaciona comigo e com você. Como Deus entrega a sua vida para nos defender. Deus nos livra de todo o medo, de toda a preocupação. Deus quer estar no controle da minha e da sua vida, porque Deus nos ama e Deus quer cuidar e nos proteger. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Deus é como um pastor que cuida de suas ovelhas com todo amor, com todo carinho. E se você ama Jesus, você é uma das ovelhas. Deus sustenta a minha e a sua vida. Deus ajuda a gente a encontrar tudo o que precisamos para viver. Deus nos dá descanso e paz, provisão e restauração. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque Deus está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Assim como o pastor protege suas ovelhas, Deus nos protege. Inclusive, principalmente, quando estamos vivendo por tempestades, vivendo dias difíceis, atravessando o deserto, passando por lugares perigosos. Deus cuida de todos nós e nos ajuda a enfrentar toda a situação. O seu ensinamento nos guia, nos orienta, nos protege. Protege nossa vida, principalmente na dificuldade, porque Deus não nos abandona. Deus nos protege. Deus é fiel. A sua fidelidade é para toda a nossa vida. Ele gosta de fazer coisas boas e tem muitas bênçãos especiais preparadas para mim e para você. Mas a maior bênção de todas é a presença do amor de Deus na minha e na sua vida todos os dias. Por isso, afirme, diga, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A beleza e a profundidade dos Salmos 23 toca a minha vida. Toca o meu coração. Toca a minha alma. A ternura das palavras do salmista Davi traz paz ao coração através da segurança de Deus. Há inúmeras riquezas em cada um dos versículos, como estamos vendo. Confiados que Deus é o nosso pastor, estaremos sempre seguros. Oh glórias a Deus. O meu Deus cuida de mim. O meu Deus cuida do seu rebanho, cuida das suas ovelhas. Deus, Deus, não permita que eu erre. Deus, me mantenha na Tua retidão. Deus, me conduza para a salvação. Me dê o Teu socorro. Me dê a Tua misericórdia. Senhor, eu coloco nesta oração a minha família. Maridos, esposas, filhos, famílias. Oh, Pai querido, Deus maravilhoso, proteja, Pai. Proteja este lar. Proteja, Senhor, esta casa. Proteja o marido, proteja a esposa, proteja os filhos. Proteja os animaizinhos que estão dentro desta casa. Oh, irmão e irmã, faça a oração dentro da Tua casa. Levante as mãos e diga, Senhor, proteja o meu lar. Proteja todos os cômodos da minha casa. Proteja o meu quarto, a minha cama. Proteja o quarto do meu filho ou os quartos dos meus filhos. Oh, Deus, proteja a minha dispensa, que eu sempre tenha alimentos na minha dispensa. Senhor, cuida da minha vida. Cuida da minha saúde. Oh, Pai, sempre ao sair, que o Senhor saia na minha frente. E sempre que eu voltar, que o Senhor volte na minha frente. Senhor, o dia começa, o dia termina. E eu quero viver, Senhor, diante de Ti. Oh, Pai, clamando o Teu nome, agradecendo a Deus todos os minutos do dia, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Esteja você com saúde, esteja você com algum problema de saúde. Não importa se você está bem ou se você está com algum problema de saúde. Não importa. Deus tem que segurar nas tuas mãos. Deus é quem conduz você, é quem empurra você para a frente. Esteja com Deus na tua vida. Estamos na corrente de oração dos Salmos 23. Todos os dias, às 18 horas, neste canal. Pare de fazer tudo. Desligue o celular, dobre seus joelhos, entre no teu quarto e fale com Deus. A oração dos Salmos 23 é para nos salvar, é para nos dar paz, paz em nosso coração. É o alimento que precisamos, é o combustível que necessitamos para ficarmos em pé, tocar a vida para a frente. Ó Pai querido, Deus maravilhoso, a minha alma pertence a Ti. A minha vida pertence a Ti. Os meus pensamentos pertencem a Ti. Nada, nenhum mal entra na minha mente em nome de Jesus. Levante a cabeça, dê um sorriso e diga, Deus, obrigado por fazer morada no meu coração. Obrigado por fazer morada na minha vida, na minha mente. Esteja à minha frente em nome de Jesus. Se você está com problema na tua família, problema de relacionamento, o amor está acabando, está difícil manter o casamento, coloque no altar do Senhor, coloque no altar do Senhor, ore incessantemente, diga, Deus, eu não permito a destruição do meu lar, eu não permito a destruição da minha família. Senhor, a minha família foi um presente de Deus, e a minha família vai permanecer em pé, em cima da rocha, em nome de Jesus, diga isso, diga isso, irmão. Oh, Pai querido, declara em nome de Jesus, a minha família pertence a Deus. Eu amo o meu marido, eu amo a minha esposa, eu amo o meu lar, eu amo os meus filhos. A minha casa, a minha família serve ao Senhor. Por quê? Porque Deus é o caminho. Deus é a verdade. Deus é a vida. Repita isso. Deus é o meu caminho. Deus é a minha vida. Oh, Pai querido, Deus maravilhoso. Estamos na corrente dos Salmos 23. Todos os dias, neste horário, estamos aqui falando contigo, Pai. E eu creio que o Senhor está nos ouvindo. Estamos numa grande corrente de oração, clamando o teu nome, clamando o teu socorro, clamando a tua misericórdia. Peça para Deus cuidar de tudo aquilo que sai da tua boca. Peça para Deus proteger de todo o lixo que querem colocar no teu ouvido. E cuidado com o teu olhar. Olhe para coisas que agradam a Deus. Pai querido, Pai maravilhoso, nos proteja. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta nesta corrente de oração dos Salmos 23. Nos proteja. Proteja a mim, proteja a você, proteja as nossas famílias, as nossas casas. Proteja, Deus, as pessoas que amamos. Que Deus esteja na minha e na tua vida. Que Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. E que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os nossos caminhos. Amanhã, 18 horas, estaremos de volta neste canal com a oração dos Salmos 23. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.